OI, EU SOU O PRUCE! E aí pessoal, beleza? Vamos aqui no Cyberpunk 2077 criar o personagem Will Smith. Nessa versão ele tá inspirado no Will do maluco no pedaço. Eu vou deixar tudo pronto pra vocês aqui, só vocês virem nas características aqui ao lado e copiarem no jogo de vocês. Isso aí é o mais próximo que a gente consegue chegar ao personagem dele. Beleza? Então é isso aí, não esqueça de deixar o like e seguir o canal, tá bom? Comenta aí se você achou que tá parecido ou não. Então até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri